Uma vez, a Beatriz me deu um selinho por dó, cara. Por dó. E depois limpou a boca numa poça de água de chuva no chão. E isso acabou com minha autoconfiança. Tipo, não bastava ser por dó. Ela teve que limpar a boca na água do chão. Porque na perspectiva dela, o chão é mais limpo que eu. A Beatriz me deu.